Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se eu pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chora pinho Choro eu, o teu cantor Chora manso, bem baixinho Nesse choro falando de amor Quando passas tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue aflita E eu me esqueço até do futebol Vem depressa, vem sem medo Foi pra ti, meu coração Que eu guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração E eu me esqueço até do futebol E eu me esqueço até do futebol E eu me esqueço até do futebol